Mario, quando começamos a refletir sobre esse jogo, nós acabamos por lembrar dos itens. Provavelmente o mais icônico que vem à sua cabeça é o cogumelo ou o item de um up. E claro, não podemos esquecer da Fire Flower, ou o clássico foguinho, que usamos para eliminar inimigos a longa distância mais facilmente. Usamos em vários cenários, como desertos, florestas, cenários com neve e claro, por que não debaixo d'água? What? Para não pensar, fogo mais água é igual a fogo nenhum. É totalmente lógico pensar que fogo iria existir debaixo d'água, né? Não é verdade? Bem, na nossa teoria de hoje nós vamos descobrir como é possível o mar soltar bolas de fogo debaixo d'água. Então, vamos lá. Bem, primeiro para o fogo existir precisamos de três coisas. Primeiro precisamos de combustível, como um pedaço de madeira ou um pedaço de papel, calor e claro, oxigênio. Mas se para existir fogo precisamos de oxigênio, como poderíamos acendê-lo debaixo d'água? Bem, tecnicamente falando, a água é o mesmo que H2O, que seriam dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas o fogo não pode usar esses oxigênios, já que sua estrutura atômica é muito ligada com o hidrogênio, dificultando a combustão para o fogo existir. Além disso, a água é um excelente condutor de calor, o que poderia eliminar o calor, assim, eliminando o fogo. Bem, mas se esse é o caso, como o Mario consegue soltar suas bolas de fogo debaixo d'água? Bem, para descobrirmos isso devemos determinar o que é uma bola de fogo. Bem, com essas definições nós não podemos dizer que é realmente fogo o que está debaixo d'água, mas poderíamos dizer que existem certas substâncias que brilham e são semelhantes a chamas debaixo d'água, que poderiam ocupar a definição de foguinho. Com isso, poderíamos dizer que Mario, na verdade, está lançando algum tipo de metal alcalino na água, como potássio, rubídio, césio, etc. Esses metais realmente são inflamáveis quando entram em contato com a água, então eles poderiam ser a desutilização de bola de fogo que o Mario usa. Mas o problema, agora, seria que esses tipos de elementos químicos entram em combustão assim que tocam a água, impossibilitando que o Mario completasse um único ataque antes mesmo de poder tirar do seu bolso, e ainda, a reação é muito diferente do jogo e seria mais semelhante a uma explosão. Então, o que no mundo vasto da ciência poderia ser usado para poder explicar o poder do Mario? Existem quase que infinitas combinações para serem estudadas, de fato, só um cientista da NASA poderia explicar isso. Mas, espera aí, é isso. Foguetes espaciais. Bem, deixa eu explicar. Na verdade, o combustível de foguetes espaciais. Quando eu falo combustível de foguetes, muitos devem pensar que é algum tipo de combustível líquido, semelhante a gasolina ou etanol. Bem, você tem um tanque de combustível, um tanque de oxidantes, e então você tem calor. BUM! Você consegue movimentar o foguete. Mas você sabia que existe uma forma sólida de combustível para os foguetes que é pré-oxidante? Isso mesmo. Combustível sólido de foguete e combustível e oxigênio ao mesmo tempo, assim facilitando a formação de fogo. Então, só o que falta é calor. Esse calor pode ser obtido de alguma faísca ou fricção com algo quando esse combustível sólido chega ao seu ponto de combustão. Assim, gerando fogo. E como ele consegue gerar seu próprio oxigênio, ele poderia funcionar debaixo da água, semelhante ao power-up do Mario. E isso funciona como podemos ver aqui. Um pedaço de combustível sólido está dentro da água, enquanto ela lentamente esquenta, até o ponto de combustão do combustível. Assim, criando fogo muito igual ao que vimos nos jogos. Então, analisando isso, eu posso dizer que o que usamos no Mario é alguma espécie de combustível sólido de foguete que atinge sua temperatura de ignição, fazendo com que o Mario possa lançá-los contra os inimigos. Mas lembre-se pessoal, isso é só uma teoria, uma teoria dos jogos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e me sigam no Twitter. Sim, agora eu estou no Twitter. Me sigam lá. É só você clicar no quadradinho que está aí embaixo. Também curtam a página do Facebook e vão crescer a sua sociedade de teoristas e gameristas. Favoritem o vídeo e obrigado pela atenção. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho